O caso aconteceu As margens de um riacho É a história de um boi valente Apelidado por boi penacho Estamos aqui em Vazante Na região da Carranca No pé da Serra da Boa Vista Onde vai ter o 19º mutirão do carro de boi Da comunidade da Cachoeira E vocês vão ver aí Vários carros de boi subindo a serra Vários desafios E tem um carreiro de Guimarães Que assumiu o desafio de subir o carro Titanic Que é do Dirceu, Zé da Silva, lá de Unaí Um carro de aproximadamente 60 balais de mil Que outros anos subiu para outros carreiros Tinha um correio, um próprio Dirceu E esse ano é o Siminas de Guimarães E nós vamos estar falando com as pessoas Vamos estar mostrando a carga desse carro Vamos estar mostrando a subida da serra E vamos ver o que vai estar acontecendo Vamos estar aí mostrando para vocês Vou falar em carro Titanic Nós estamos aqui ao lado do carro Já está encostado em um monte de milho aqui Para poder carregar E esse carro é considerado um dos carros maiores da região Então vamos estar aqui mostrando para vocês A medida dele aqui Está com o nosso amigo Caio Vai estar medindo aí nos palmos aí Vamos lá, contando Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis palmos e meio de altura Está aí o Titanic, né? Está aqui o carro, né Caio? É o carro grande E vou mostrar O carro está vazio, está aí por dentro, né? E vai estar sendo carregado O milho está aqui no monte E está vindo aí a carreirama O Tião Correia Que vai estar cuidando de carregar esse carro Estamos aqui com o Carreira Irlanda Que veio de Unaí Está aqui dando apoio, dando suporte Sr. Irlanda, esse desafio aí do Alcimino Subir o carro de boi na serra O que é a sua opinião do senhor? Você acha que vai subir? Não vai? O que você acha que vai acontecer? Vai subir, o Juscelino vai subir Mas você acha que sobe? A boiada dele é boa, né? É a boiada giro, né? A boiada é giro A boiada é pesada A boiada é do cara Falou com vocês, Irlanda Machado Lá de Unaí Chegando aqui agora Nós vamos falar aqui com o Sr. Alcimino Que é o carreiro que está enfrentando o desafio De subir a serra da Boa Vista com o Titanic E aí, qual que é a expectativa? Chegou o dia Chegou o dia Nós experimentávamos Se vai subir, né? O pensamento é que sobe, né? Agora que os boi vão dar conta Eu não sei, né? Está esperando por quantos balai no QK? Vai, é o couber aí, né? Que vocês querem arrumar Dizem que cabe 60, né? 60 balai É Você vai ter gente ajudando? Como é que é? Vai, tem que ter, né? Um candieiro e outro carreiro me ajudando É, a senhora tem notícia Que tem uma taça aí Para receber no Alta Serra, né? Tem sim Isso Então vamos lá Vamos aguardar Vamos carregar o carro, né? Vamos carregar o carro Caprichadamente Ok Vamos falar aqui com o dono da roça aqui Que está fornecendo o meio Para carregar o Titanic O senhor Tchão Correia Que é o fundador aí do mutirão Era o mutirão dos Correia Mutirão da Cachoeira, né? E aí? Olha o Cimino Sobe ou não sobe? O senhor que já subiu Subiu o ano passado Com a sua boiada O carro Titanic Pela boiada que eu vejo Ela tem que subir Porque ela é bonita Gorda, tem peso Muito bem amassada Eu confio muito no carreiro Agora vamos aguardar a esperança Então amanhã nessa hora Nós estamos sabendo o resultado Não é isso? Se Deus quiser Que dá tudo certo Do jeito que nós pensamos Combinado E o Renato aqui Não está querendo falar Renato Sobe ou não sobe É o Cimino com o Titanic Uai, vamos Porque sobe ou é o Cimino? Nós estamos percebendo Que o pessoal está perto de você Estão constrangidos de falar Está tudo falando que sobe Todo mundo está apostando Então que você sobe Uai Está bom, né? Porque se estivesse falando Que não subia Mais ruim, né? Então você está acreditando nesse povo? Estou acreditando Estou confiando nisso Aqui nós vamos falar Com o dono do carro O Titanic O senhor Dirceu está aí Trouxe o carro de Unaí Para o Cimino carrear com ele O ano passado Tinha um correio Foi bem sucedido O Alcimino também Está com a expectativa De ser bem sucedido Subir a ser E aí, o que o senhor está achando? Ah, o Bojir sobe mesmo Eu também estou com ele É, está com ele Sobe, né? Para o Bojir subir Então tá Vamos aguardar Até amanhã nesse horário Nós vamos sabendo Vamos lá Caio, olha o Cimino Sobe ou não sobe Olha aí Pela expectativa dele Parece que ele está meio desanimado Não está querendo Olha para um lado Olha para o outro Eu falo aqui agora Só dele ter a coragem De amarrar a boiada dele No Car Titania Que para mim É uma coragem minha Mas se vai subir A Serra da Bovice Isso aí é só Manhã de tarde Para nós saber Mas você não apostaria? Sobe ou não sobe? Se fosse para você apostar Eu Não sobe Não sobe? Ok A opinião do Caio Lá de Unaí Sanfoneiro Que não sobe Não é isso, Caio? Não sobe O Tchon Você acredita mesmo Que ele vai subir? Eu acredito Que se a boiada dele For boa mesmo Sobe Agora se não for fraco Sobe não Mas você conhece A boiada dele A boiada dele Ela sobe bonita Mas ele não punha carga Agora que ele vai pôr Então não sobe Eu tenho medo Que não subir Está aqui o Tchon Carregando o carro Ali em cima Ô Cimino Deixa eu afastar Um bocadinho Poder pegar Os dois em cima do carro Aqui E aí Que essa carga Está ficando certa É isso mesmo Não Está ficando razoável Está boa a carga Vocês tem mais base Que eu de encher Esses carros Vocês ali Pelo menos Nunca enchi carros Desse jeito Então você está aí Só fiscalizando Lá vai estar certinha A carga Não Está ajudando Mas Está bom Está ótimo Beleza Tem confiança nela Né É mas nunca puxou Uma carga Desse lá Nunca puxou Uma carga Desse tanto Elos Né É Se puxou Vai pra lá Eu nunca vi Não 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 Nem carga Tem que cucharar Desse Não Mais veio Uma Lui É Deboi Deboi Entera Cai Oi Abrei Põe Assim na Desse Debi Para mim Ó Vai Deboi Da Deboi Deboi Da Deboi 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 O Criouco, o Alcimino, sobe ou não sobe? Ah, sobe mesmo. Se não for bom, sobe o negócio. Não. Vamos ver se... Toma de mim. O senhor disse, eu agora longe do Alcimino, agora falando a verdade agora mesmo, ele vai subir ou não vai? Não, só vai sair depois, se subir a serra. Só semana que vem, daqui 15 dias que vai sair. Dou pra ele só 40%. É, de chance de subir, o restante você acha que não sobe? Não, 60%. E onde você acha que vai ficar? No carranco ou lá no... Não, é no topzinho. No arranca rabinho? É, no rabinho. Lá ele fica. Então tá o que que soltou, né, viu, lá de Abarito Dourado. E queremos ouvir dele a opinião aí sobre a tentativa do Alcimino de subir o carro titanico com a boiada dele aqui na Serra da Boa Vista esse ano. O que o senhor acha? Eu acho meio apertado, né, porque o carro é muito grande. E passou pra trás. A boiada dele é muito boa de carro, mas acostumado com o carro pequeno, né? É. Ele pode subir, né? É, mas o senhor acha que... Foi pra você apostar a boiada contra a boiada? Não. Você aposta pra subir ou aposta que não sobe? Não, eu não dou conta de apostar, não. É, não apostaria a favor dele, não. Não apostaria que ele não sobe. Você não ensina a favor dele, não aprende. Oito e quatro minutos, eu acho meio que os tênis. Vem cá consertar a carga do carro titanico, que ele tava achando que tinha informação que a carga não tava boa. E aí, Alcimino, sobe ou não sobe? Se tiver carreira, o Nato sobe. E aí não vai ter, então ele não sobe. Não, eu acredito que sobe. Então, Alcimino sobe. Sobe. Nossa opinião é... Eu acredito que ele sobe. Mas vai subir com o carro, com o bairro, ou vai subir a pé sozinho? Eu não sei. Isso aí é igual, não vamos ver amanhã. Se fosse pra você apostar a boiada, você aposta que ele vai subir com o carro ou que ele não sobe? Não, eu só aposto boiada que eu morro. Não, vamos por hipótese. Você aposta que ele sobe ou não apostaria? Não, não aposto. Então ele não sobe. Criou lá do Mimoso, região de Junaí. Criou, o senhor tem uma opinião aí sobre a tentativa do Alcimino subir a serra da Boa Vista aqui em Vazante. Qual que é a sua opinião? Na minha opinião, eu acho que aquele marraque no carro aqui, a primeira coisa que vai cair é aquela embaúba que tá ali, que os bois vão voltar a guia em cima dela. Tá, e o que mais que vai acontecer? Lá na serra vai tratar de muita seriema lá, né, com o Titanic lá, né? Por quê? Porque a guia vai voltar e esse trem vai empinar lá, vai ficar bem desarranjado lá. É, então, concluindo, ele não sobe. De jeito nenhum. Nem pensa... O Titanic já tá carregado, aguardando esse Mimoso. Parece que o senhor tá assim um pouco contrariado, por quê? Que o Alcimino vai subir? Eu tenho minhas dúvidas que não. Você acha que não sobe? Eu acho que não sobe. Por quê? Ah, o Titanic tá... a carga do Titanic tá assim... a boiadeira não sobe. É porque eu conheço o carro, né? E ele tá completamente enganado. O ano passado o senhor teve um feito muito grande, o senhor foi campeão, ganhou uma taça de ouro muito bonita, por você ter subido o Titanic o ano passado. Eu subiu o Titanic, mas é aquilo, foi uma brincadeira, né, que nós fizemos. Pois é. O senhor não tem medo esse ano de, com o seu próprio carro, que é um pouco menor, se eu não subir e perder o título, tomar a taça do senhor? Não, esse carro meu aqui eu não tenho medo de não subi-lo, não. Embora eu vou, outra carreira que vai tocar ele, não é eu. Pois é, e se não subir, o senhor... Ah, vai mentir. É pra tocar os seus boi, não sobe. Foca só o carreiro no mundo que for, que não sobe. Você sobe, mas outro carreiro não sobe. Uai, de senhor, agora você tá... Não, você é campeão, você é campeão. É, você tem que ser, eu acho que o senhor... Uai, de senhor, muito obrigado pela sua loja, hein? Então fica assim, fica decidido que quem vai tocar o carro é o senhor, né, porque só tem um título em jogo, né? Não, não sobe. Não, eu vou ficar olhando ele subir, se ele não subir eu chego. Não, senhor. É, eu pra cima, né? Qual é o carro que vai tocar? É o lad pitcher, é comerciante, é a galera. Agora ele... Nem eu, Mão Zacarini, que é campeão, não dá conta. Hein, Tchau? Nem eu, Mão Zacarini, que é campeão, não dá conta que a uniculou esse erro. Então tá, então Alcimino não sobe. Não, eu tenho minhas dú dúvidas que não. Zacarini, você quando jogou com a pneu, que sobe ou não sobe? Eu tenho minhas dúvidas que não sobe, não. Também sobe também não, né? Não. Então tá aqui, gente, dois irmãos chegaram à conclusão que o Orcimino não sobe. Se o Orcimino subir, eu quero ter o prazer de entregá-lo à taça. Então o senhor tá convidado pra ser entregador da taça, então. Agora, se não subir, o senhor entrega também à taça da amargura? Entrega à taça da amargura. Isso. Viu, Orcimino? O senhor fica sabendo que a taça da amargura é escondida pro senhor aí, viu? O senhor leiteiro, um feceiro de carro de boleto de patrocínio, e tá carregando aqui também vazante. E pra rimar com patrocínio, seu vizinho de Guimarães tá enfrentando a aventura de subir o Titanic do Dirceu na Serra da Boa Vista. O que o senhor acha? Sobe ou não sobe? Eu acho que sobe. A boiada dele é muito boa, ele é muito pra um carreiro, eu acho que não tem problema nenhum, ele vai subir. Então sobe. Tô aqui com outro companheiro aqui também, o que o senhor acha? Orcimino sobe ou não sobe? A boiada dele é muito boa, eu creio que sobe. Sobe também, né? Sobe também, sobe. Tá bom. O senhor é de Coramandel, o feceiro de carro de boleto também. Ô Cristian, o Titanic do Dirceu tá carregado. E aí, Alcimino, com a boiada, sobe ou não sobe? Ó, vai depender. Não, sobe ou não sobe? Não depende, sobe ou não sobe? Eu acho que sobe não. Não sobe? Sobe não. Então tá aqui o Cristian, por que que não sobe? Não, é porque eu cutuco os bois com o pé da vara. Ele usa só assim, ó, a vara é assim. É. É, e aí eu acho que não sobe não. Então não sobe. Previsão do Cristian, Coramandel, Alcimino não sobe. Você acha que o Alcimino sobe do Titanic lá na série? Alcimino não sobe, a boiada dele tem idade, tem carcaça, mas ela não tá acostumada com o peso. O carro dele encostou lá hoje pra carregar, é um carro pequeno. Pode ser, acho que não sobe. Também o Tchon Correia, ele tá muito confiante, vai dar um de Anderson Silva. Foi campeão ano passado com o Titanic, esse ano vai perder por um muito menor que o carro dele. Que ele tem carro durante, também não vai subir, tá muito confiante. E o Dirceu com a boiadinha em giro vai subir o carro do Alcimino. Vai subir, com certeza vai subir muito bem. Você corre que o Dirceu tem boiada. O Dirceu tem boiada. Vai subir, sobe as três previsões. Você tá esquecendo o que? O Dirceu tem boiada. Você aposta ou não aposta com o Dirceu? Não, eu sou assim, eu tô assim, torcendo que ele sobe, mas não posso apostar. Mas não aposta. Então você tá na dúvida, não. Não funciona só você tá na dúvida. Eu tô na dúvida, ainda mais. Eu tô apostando que ele sobe, desejo que ele sobe. O Tchon Correia carregaram o carro dele, o carro maior, e ele tá parecendo que é o Anderson Silva, que é lutador, que achou que tá com a luta e ganha. E o Tchon Correia tá meio... O que o senhor acha que pode dar amanhã com o Tchon Correia? Não, tinha uma boiada dele acostumado a subir aí. Eu acho que não tem erro, não. Com o carro grande, carregado? É, eu acho que ele sobe. Acho também. É, eu acho que sim. Mas também você não aposta, não? Não, eu não aposto não, mas eu acho que sobe. O Dirceu tá... Pela experiência que ele tem e eu conheço a boiada dele, eu acho que não tem erro, não. Acho, acho, mas eu também não aposto. Não vou afirmar que sobe. O Dirceu tá com a boiada de giro nova com o carro do Alcimino. Tô só uma junta de girolando pra pôr no cabeçalho, a junta preta. E aí? Ele empiou? Tá, o carro tá empiado, o carro do Alcimino tá empiado, tá? O carro do Alcimino? O carro do Alcimino. É. Eu dou noventa e cinco por cento. Noventa e cinco por cento? Eu dou noventa e cinco por cento. Aquele sobe, cinco por cento, então fique na dúvida. É, fique na dúvida. Então tá, assim, muito obrigado pela opinião, nós vamos ver o resultado amanhã. Obrigado. Com a Alice, a Alice lá de patrocínio, e amanhã o Alcimino tá... O Alcimino vai amarrar a boiada dele no Titanic, já tá carregado, dormir carregado. E se o Alcimino sumiu, quem vai amarrar é os caracos do João Leiteiro com a Alice. E aí Alice, qual que é a expectativa? Então, a Alice é candeeira do seu João Leiteiro, quem manda no carro é o seu João Leiteiro. Tem que entrevistar, só o João Leiteiro. Mas a sua opinião, sobe ou não sobe? Sobe. Sobe? Então, se o Alcimino não subir, a turma do João Leiteiro sobe o Titanic? Sobe. E aposta, como é que estão as apostas por aí? O que o senhor disse, eu acho? Aqui ó, o negócio é o seguinte, se a Alice, o meu João Leiteiro não subir, o janeiro vai subir esse carro sozinho lá. Ando, Sandau, Sandau. Sandau então vai jogar o cabeçalho nas costas e vai subir. Não, não, eu levo os barra lá, de milho lá em cima e subo com a varra, a gente chega lá e eu carrego. Nós estamos aqui na roça do Tião Correia, de onde o Titanic foi carregado com o milho dessa roça, na beirada da pedreira, a moita de bambu, tá o Titanic aí carregado, a moça ali também do lado, e essa moça é a Milena, é a candeeira do Dirceu, neta do Dirceu. Milena, diz pra nós aí, e ó o cimento, sobe ou não sobe? E por quê? Sobe, por que você acha que sobe? Porque eu acho que pra ele ter feito essa aposta, ele tem que confiar nele, ele não faz uma coisa pra perder. É. Eu acho que ele sobe porque Deus vai ajudar ele, e ele não vai ficar em cima do muro, não, ele vai subir. Então o cimento sobe, segundo as previsões da Milena, e tá aí o Titanic carregado de milho, tem uns 60 balais de milho, não é isso? E o alcimento tá vindo, já vem, tá vindo com boiada, daqui a pouquinho vai tá amarrando a boiada nesse carro, né? Então tá aí, famoso Titanic, carro do Dirceu Zé da Silva, né? Carga de milho, muito bem feita pelo pessoal de vazante. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?